E o que pode causar essa tensão constante na hora de eu estar tocando aqui o violino? Você quer ver o que causa isso? Quando eu posiciono o violino aqui e prendo ele aqui, faço isso. Na hora de posicionar o violino aqui, eu faço isso. Seguro o braço do violino. Na hora que eu seguro o braço do violino aqui, olha o que aconteceu com os meus dedos. Estão duros. Meus dedos estão duros. Como que eu vou ter velocidade? Então, é uma situação que acontece muito. E a gente vai fazendo os exercícios para poder alcançar a velocidade. E eu não vou conseguindo essa velocidade. E o esforço que eu tenho que fazer é muito grande para vencer essa tensão. Então, como que eu vou pegar um método de violino, de escala, para desenvolvimento da escala, da velocidade, com vários exercícios? Mas se eu estou com a mão presa dessa forma, como desenvolver essa velocidade? Percebe? E simplesmente a gente fica nisso. É como a pergunta da pesquisa. As pessoas pensam na questão motora, analisam a sua questão motora, avaliam a sua questão motora enquanto está tocando o instrumento? Não, elas não fazem isso. Então, como que elas estudam? Como que elas querem alcançar a velocidade se a mão está retezada? Então, como que elas estudam?